Neste vídeo vamos falar de um modo específico sobre a manipulação de variáveis numéricas, nomeadamente no que se refere à utilização da precedência e álgebra aritmética em Java. Portanto, como é que nós fazemos operações matemáticas utilizando valores numéricos no Java. No vídeo anterior vimos então os diferentes tipos de variáveis que o Java nos permite utilizar para a criação do nosso código. Neste vídeo vamos falar especificamente sobre os vários mecanismos relativamente aos quais temos que ter atenção quando queremos fazer operações aritméticas com valores numéricos. E para isso eu vou dar aqui o exemplo. Vamos imaginar que nós temos aqui valores inteiros. Valor 1, que vai ser igual a 20. Um int valor 2, ok? Eu aqui enganei-me no sinal. Valor 2 é igual a 30. E o int valor 3 é igual a 50. Ok? Quero chamar a atenção também para esta seguinte possibilidade. Eu poderia ter feito isto. Int, por exemplo, p1 igual a 20, ponto e vírgula, ou melhor, vírgula, p2 é igual a 30 e p3 é igual a 50. Ok? E esta forma de definição das variáveis vai também ser possível. Reparem, não há aqui qualquer espécie de erro. Ok? Ele diz aqui que há 4 fixes. Remove valor 1 porque não está atribuído. Mas de qualquer das formas, reparem, eu posso fazer aqui system.out.println. Ok? O sistema aqui está um pouco lento. Vai agora colocar aqui o resto do texto. E posso colocar cá p1 mais p2 mais p3. E vamos verificar se, falta aqui um t, se este código é executado corretamente. E cá está, então, o valor 100 resultante do somatório destes 3 valores que aqui estão. Mas, feita esta ressalva, chamo a atenção que a forma mais correta e mais legível de se ver a criação das variáveis é, efetivamente, esta que está aqui em primeiro lugar. Ora, voltando, então, ao assunto do nosso vídeo, o que é que significa aquele título que eu coloquei e que significa, basicamente, como é que eu faço precedência? Ou como é que eu utilizo os mecanismos de precedência no cálculo aritmético, no cálculo matemático? Ora, com certeza já devem ter verificado, para quem estudou matemática, que os diferentes tipos de operações têm precedência uns relativamente aos outros. No caso do Java, a precedência, ou melhor, a prioridade é dada, em primeiro lugar, às multiplicações, depois às divisões e depois ao resto. Há aquilo que se chamam módulos, em alguns casos, portanto, há o reminder, aquilo que é o remanescente. E só depois é que é dada a prioridade às adições e às subtrações. Vamos tentar fazer aqui exemplos para ver qual é o resultado final deste valor. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui um mecanismo automático para me apresentar sempre o resultado. System.out.printlnResultado. E eu vou criar esta variável resultado, que não existe. Ele está a dizer, ok, não existe aqui esta variável. Eu vou criá-la aqui, intResultado. E agora vou definir o seu valor. Então, o resultado vai ser igual, por exemplo, a... Estamos por aqui. 20 ou... mas vamos usar os valores. Ou então vamos colocar assim. Não há problema. Tanto faz. 20 mais 30 menos 10. Ok? Ora, facilmente conseguiremos perceber que aqui a precedência não tem qualquer espécie de importância. Porque 20 mais 30 dá 50, menos 10 dá 40. Vamos executar. E cá está o valor 40. Tudo muito bem. Mas vamos, por exemplo, colocar aqui 20 mais 30 vezes 10. Qual seria a leitura normal? 20 mais 30 dá 50. 50 vezes 10 irá dar 500. Ok? Ora, vamos ver se é esse o resultado que obtemos. E o resultado que nós obtemos é completamente distinto da leitura que eu fiz. Isto é, o Java não vai ler as operações de uma forma sequencial. Ele vai primeiro utilizar, então, aquilo que se chama o agrupamento de subspressões, ou neste caso, as regras de precedência. E, nesta circunstância, como eu tive a ocasião de referir, a multiplicação, a divisão e o remanescente, ou o resto, são precedentes relativamente às adições e às subtrações. Ora, nós temos aqui uma adição, mas temos uma multiplicação. O que significa que primeiro é feito este resultado aqui, que dá 300, e depois, então, o resultado é somado ao 20. Ok? E temos aqui 320. Eu falei, inicialmente, que este resultado, numa leitura literal, deveria ser 20 mais 30 igual a 50. 50 vezes 10 seria igual a 500. Para que isso possa ser possível, nós podemos utilizar os mecanismos de precedência da matemática, que, neste caso, são os parênteses. O que significa que todas as operações aritméticas colocadas no interior de um parênteses vão ter toda a precedência relativamente a qualquer outra operação. E reparem, então, que o resultado agora já vai ser o resultado esperado. 500. Portanto, primeiro foi feita a adição e só depois foi feita a multiplicação. E eu não vou estar a avançar em demasia neste tipo de expressões, porque poderemos ter aqui expressões extremamente complexas. Vou dar apenas mais um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho aqui 20 mais 30. Ok? Vou colocar espaços para facilitar a leitura. Vezes 10 mais 20. Ora, o que é que vai acontecer aqui nesta circunstância? Primeiro vai ser feita a multiplicação. Vamos ter 300. E depois vai ser adicionado 20 e o outro 20. Portanto, à partida, o resultado aqui será 340. Vamos verificar. E cá está o resultado 340. Mas, se nós quiséssemos fazer a leitura literal, nós diríamos que 20 mais 30 dá 50. 10 mais 20 dá 30. E tudo isto multiplicado dá, então, um determinado valor que nós vamos pedir ao Java que o faça. Como é que nós vamos fazer? Vamos colocar sinais de precedência em cada uma destas operações. E, neste caso, o que será feito é o seguinte. O Java vai primeiro fazer este cálculo. A seguir vai proceder a este cálculo. E, no final, vai fazer, finalmente, a multiplicação. E, portanto, teremos 20 mais 30 dá 50. 10 mais 30 dá 30. Ou 10 mais 20 dá 30, perdão. 30 vezes 50 vai dar 1500. Vamos fazer esta operação. E cá está o resultado. E, portanto, desta forma nós percebemos o grau de profundidade dos cálculos matemáticos ao qual podemos chegar com o Java. Vou falar aqui sobre os mecanismos que nós devemos usar para criar aqui os resultados. Eu aqui acabei por criar aqui estas variáveis. Não seria necessário. Mas também fica aqui esta ideia. O resultado vamos deixar ficar. Ora bom. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós temos uma operação aritmética para fazer. Ora, como toda a gente sabe, a forma como nós escrevemos a matemática no papel é diferente da forma como vamos depois escrever as expressões matemáticas no código. Eu vou dar aqui um exemplo que não é código Java. Basicamente, eu vou colocar aqui, dentro deste espaço do comentário, vou colocar aqui aquilo que será o aspecto, mais ou menos o aspecto, por exemplo, de uma fração. A sobre B. Eu aqui até posso usar o ifen. A expressão A sobre B. Vamos colocar aqui até a fração desenhada desta forma. A sobre B. Como é que eu transfiro esta linguagem matemática para a minha programação? Muito simples. Vou colocar A barra B. A barra B, e não vê, A barra B significa basicamente a divisão entre A e B. Claro que aqui eu estou a substituir os valores, aqui está a dar um erro, obviamente, porque eu aqui iria ter que substituir por valores numéricos. Mas penso que dará para perceber qual é o mecanismo de funcionamento de transição da linguagem escrita matemática para a linguagem Java. Outro exemplo. Vamos imaginar, eu vou colocar aqui zero para evitar aquele erro, vamos imaginar que nós temos aqui, por exemplo, qualquer coisa do género. A mais B mais C. Tudo isto sobre B. Como é que eu farei para que todo este mecanismo seja feito de forma correta? Eu sei que na matemática irei ter que somar A mais B, B mais C, e então depois temos a fração que será o resultado da adição de todos estes valores a dividir por este valor D. Ora, o que eu vou fazer aqui é simplesmente o seguinte. Se eu colocar A mais D mais C barra D, o que vai acontecer é que vamos ter aqui uma divisão, e esta divisão vai ser inicialmente produzida, e só depois é que vão ser somados os valores de A mais B. Então, nesta circunstância, o que eu vou fazer é, obviamente, utilizar os mecanismos de precedência. E, portanto, eu vou ter aqui primeiro estas duas adições a serem processadas, e só no final vai ser feita a divisão. E, portanto, é muito importante termos presente estes mecanismos da precedência matemática. Iremos, com certeza, voltar a eles em alguns exercícios onde iremos necessitar de fazer cálculos matemáticos. Na maior parte das circunstâncias, a alteração dos resultados das variáveis não obedece a este tipo de mecanismos mais complexos, obedece a simples adições e subtrações, eventualmente multiplicações, raramente divisões, enfim, há aqui um conjunto de operações matemáticas mais standardizadas, mais habitualmente utilizadas. De qualquer das formas, é sempre muito importante percebermos como é que, da linguagem matemática, nós podemos transferir para o código Java.